Música Monta de areia, ponto final Trava e a vida, estrada natural Que ligava milas ao corpo ao mar Caminho de ferro, mandaram arrancar Velho marguista, com seu boné Lembra o fogo alegre, pedrinha cortejar Maria fumaça, não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito ao mar Casas esquecidas, vinho para nos tocar Amém Amém Aplausos 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 Aplausos